O meu filho foi a imagem perfeita. Ele sabia o direito e o errado, e ele não precisava de um hospital mental ou qualquer coisa. Eu acho que, depois que tudo isso aconteceu, e o trauma que ele teve que enfrentar, algo definitivamente se mudou em ele. Ele não é o mesmo filho que ele tinha antes. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje, eu vou contar pra vocês o caso Nikolas Kedrovits. Se você ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e nos siga também nas redes sociais. Em uma residência localizada na cidade de Osgood, no condado de Ripley, Indiana, viviam seis pessoas. Cristina McCartney, com seus três filhos, Nikolas, de 13 anos, Desirê, de um ano e 11 meses, e Abigail, de um ano. Stephen Ritz, noivo de Cristina, também morava lá com seu filho Nathaniel, de 11 meses, de quem ele tinha a custódia total. Segundo o promotor, esse caso começou em 1º de maio de 2017, quando o serviço de emergência foi chamado à casa da família. Ao chegarem ao local, os socorristas descobriram que Desirê, de um ano e 11 meses, não estava respirando. Ela, então, foi levada às pressas ao Margaret Mary Health, e, posteriormente, transferida para o Hospital Infantil de Cincinnati, onde veio a óbito cinco dias depois. A polícia estadual começou a investigar a morte da criança, assim como os assistentes sociais do Departamento de Serviços Infantis do estado de Indiana. Cristina McCartney, a mãe, disse aos investigadores que, quando chegou em casa do trabalho naquele dia, encontrou Nicola segurando Desirê em uma toalha. Ele achava que Desirê não estava se sentindo bem, porque ela não estava falando com ele. Cristina, então, começou a RCP, a massagem cardíaca, enquanto o noivo, Stephen, ligava para a emergência. Stephen Ritz disse aos detetives que estava dando banho em Desirê, quando Nathaniel, então, com oito meses, e Abby, com um ano, começaram a chorar em outro quarto. Ele deixou Desirê na banheira por alguns minutos, com Nicola cuidando dela. Quando voltou, ela não estava mais respirando. O adolescente, Nicola, contou aos investigadores que a deixou sozinha por um minuto para pegar alguns lenços umedecidos, e quando retornou, ela estava inconsciente. As investigações sobre a morte de Desirê ainda estavam em andamento em 20 de julho de 2017, quando os paramédicos foram novamente chamados à casa da família. Na residência, encontraram Nathaniel, o bebê de 11 meses, sem respirar. O menino, assim como Desirê, foi levado para Margaret Mary Health, onde foi declarado morto na manhã seguinte. Christina disse aos investigadores que pediu a Nicola para colocar Nathaniel na cama. Poucos minutos depois, o adolescente disse à mãe que algo não estava certo com Nathaniel, que ele não estava normal. Um segundo detetive começou a investigar a morte de Nathaniel. Ele e o investigador da morte de Desirê uniram seus esforços, já que as duas mortes tinham ocorrido na mesma casa. As investigações, que a princípio já estavam focadas nas pessoas que moravam na residência, logo começaram a se concentrar mais em Nicholas. Após a morte de Nathaniel, a família foi dividida e Nicholas foi morar com seus tios, Jeff e Kindis Barker, que também viviam em Osgood, por determinação do Departamento de Serviços Infantios de Indiana. A tia, Kindis, mais tarde disse à polícia que Nicholas estava saindo mal nas aulas e brigando muito na escola. Muitas vezes, ele não dizia a verdade, era egocêntrico e estava fazendo uso de medicação antidepressiva. Nas semanas seguintes, Nicholas, Christina McCartney e Stephen Ritz foram submetidos a avaliações psicológicas. Uma psicóloga de Shelbyville, doutora Linda, disse à polícia que acreditava ser possível Nicholas ter matado seus irmãos. Em seu relatório, ela disse que o adolescente havia feito várias declarações sobre libertar seus irmãos de Satanás e do inferno, bem como temas violentos envolvendo facas grandes e fogo ardente. Os policiais começam a obter algumas informações contidas em depoimentos, sobre algumas declarações bastante perturbadoras que o garoto de 13 anos fez a vários conhecidos e familiares. Essas declarações incluíam coisas horrorosas que ele disse ter feito a alguns gatinhos que, segundo ele, tinham o arranhado e isso o deixou muito nervoso. A tia, avó de Nicholas, que tem diabetes e uma perna protética, disse aos investigadores que o adolescente disse a ela Ele também fez declarações semelhantes a estas sobre um cachorro velho que havia na casa. Após essas informações preocupantes, os investigadores da polícia estadual resolveram interrogar o adolescente em 13 de dezembro de 2017. Nicholas contou sobre alguns sonhos que teve depois que Desirê e Nathaniel morreram. Ele começou a falar sobre salvar Desirê e Nathaniel do inferno e das correntes do fogo. Nicholas disse ainda que teve a ajuda de um anjo para libertá-los. Quando questionado sobre o que significava inferno, ele respondeu Tarefas Referindo-se à lista de tarefas que ele tinha de fazer todos os dias. Nicholas declarou aos detetives que colocou uma toalha sobre a cabeça de Desirê no banheiro para libertá-la para o céu. Ele também admitiu que colocou um cobertor sobre a cabeça de Nathaniel. Embora inicialmente a causa das mortes das crianças tenha sido dada como indeterminada, os legistas que realizaram os exames alteraram seus relatórios, colocando à conclusão que ambos foram sufocados. Depois de mais de um ano de investigação, Nicholas James Kedrovitz foi preso em 28 de agosto de 2018 e levado para um centro de detenção juvenil do condado de Dearborn. Um juiz do condado de Ripley concluiu que o menino representava um perigo para si mesmo e para os outros e ordenou que continuasse detido. Agora morando em Indianápolis, Christina McCartney diz que visita seu filho no centro de detenção juvenil uma vez por semana, aos domingos. Nicholas foi acusado de dois assassinatos em primeiro grau, em uma petição formal em 6 de setembro do mesmo ano. Embora ele seja sendo tratado como um menor, o estado passou a fazer tentativas para que ele fosse julgado como adulto. O juiz que presidiu a primeira audiência de Nicholas ordenou uma avaliação de saúde mental para saber se o adolescente teria competência para ser julgado pelos homicídios. No estado de Indiana, a competência significa que o réu entende o processo que está acontecendo ao seu redor e pode ajudar em sua defesa. Um escritório de advocacia entrou com uma moção para tentar impedir que Nicholas seja julgado como adulto. Ele tinha 13 anos, obviamente, muito jovem, disse seu advogado. O promotor diz que nunca acusou uma criança tão jovem de homicídio antes. Ele disse que a mãe Christina e seu noivo Stephen cooperaram com a investigação, mas não descartou a possibilidade deles serem acusados. Eles foram negligentes ou deveriam ter feito algo para evitar essa tragédia, mas ainda não sei se isso chega ao nível de uma conduta criminosa, disse o promotor. Christina acredita que o abuso de Stephen fez com que o seu filho atacasse seus irmãos mais novos. Nicholas testemunhou Stephen sendo mal com os bebês. Ele os empurrava de propósito e os trancava no quarto para fazê-los parar de chorar. Como mãe, é difícil de engolir o que estava acontecendo sem meu conhecimento. Ela acredita na possibilidade de Nicholas ter recebido ordens de Stephen para matar as crianças. Ela chamou o adolescente de o filho dos sonhos de toda mãe e disse que ele adorava os irmãos mais novos. Ele não é o monstro que as pessoas estão retratando. Esse é o pior pesadelo de uma mãe, ter uma família tão preciosa e depois acordar sem nada, disse Christina. A mãe descreveu Nicholas como uma criança espontânea. Ele participava de um grupo de escoteiros e ajudava uma das crianças deficientes a entrar e sair do ônibus na escola. Christina disse que o interrogatório de Nicholas com os detetives não foi feito com sua permissão ou conhecimento. Quanto às referências religiosas que ele fez, segundo a mãe, Nicholas estava assistindo a um filme de bruxaria e apenas repetiu as informações, que foram tiradas do contexto pelos detetives. Ela também revelou que Nicholas confidenciou a ela várias vezes que queria tirar a própria vida. A teoria de Christina é que Desirê pode ter tido uma convulsão na banheira que resultou em sua morte e que Nathaniel pode ter sucumbido a problemas respiratórios causados por sua exposição à metanfetamina antes de seu nascimento, já que sua mãe biológica era viciada em drogas. Ela disse estar preocupada com o fato de Nicholas ser mantido em um centro de detenção em vez de um centro de saúde mental, já que lá ele não recebe os medicamentos e terapia necessários. No início de março de 2018, cinco médicos testemunharam sobre a competência de Nicholas, já com 15 anos, para ser julgado. O juiz declarou que ele será julgado como um adulto. A data para o julgamento estava marcada para 8 de fevereiro de 2021 no Tribunal do Condado de Ripley, mas foi adiada. E vocês? Acham que Nicholas deveria ser julgado como adulto? Ou ele sofria de algum distúrbio mental? Não esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar o vídeo com amigos. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.